E aí, seus vados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Hornet, rapaziada. E hoje, mano, é o seguinte. Hoje, rapaziada, é o dia, mano, que eu, mano, Léo da Hornet, Léo Ruiz, vou vacinar, rapaziada. Isso mesmo. Eu vou tomar a primeira dose da vacina hoje aqui na minha cidade de Londrina. E, velho, eu tô muito ansioso pra isso, tá ligado? Até porque, mano, eu fico imaginando depois que todo mundo, todo mundo mesmo, não tiver vacinado, o mundo vai voltar a ser o normal, tá ligado? Balada, ir lá, um jeito de fumar na aguilha, beijar na boca, aí... Tá ligado, né? Daquele jeito. E as escolas voltando tudo ao normal já, mano. Tá tudo de novo voltando ao normal, mano. Que fazia muito tempo que isso não acontecia. Então, mano, eu vou fazer a minha parte. Vou tomar a primeira dose da vacina. Tô muito empolgado, tá ligado? Vou lá buscar a minha mãe e... Mano, partiu tomar minha vacina. Eu vou gravar, mano, porque eu tô de verdade mesmo Tô muito empolgado. E aí, pai, já tomou sua dose aí, Brenão? Já tomou vacina? Mano, eu não tomei ainda, viado. Não tomou? É, tipo, agora parece que é dos 26, 27. Isso. Acho que foi dia 16, mano, pra tomar. Isso, já tem que fazer lá o cadastro, já tem que... Mano, já, filho, eu vou tomar a vacina hoje. Então, mano, você vai ficar imune agora, filho. Verdade, neguinho. E aí, pai, já tomou sua primeira dose? Tomé a primeira, igual você vai tomar a primeira. Agora sim, foi o primeiro dos mais velhinhos, aí depois vai... Mais novinho. Mais novinho, agora, ó, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez agora. O Tiago chegou a nossa vez. Nossa, mano, chegou a minha vez, mano. Amanhã eu... Amanhã você? É, porque eu perdi, né? É, você tá viajando, é ponto. Pois é, rapaz, aí do nada é sua vez, já de tomar as vezes. Mas eu não estou... Mas eu consegui ajudar pra amanhã. Agenda pra amanhã? Tem que agendar um bagulho muito... É certinho. Vou falar pra você, não é nem empolgado. Acho que é um bagulho que você tem que se sentir privilegiado. É verdade, mano. Eu tô empolgado. O mundo vai voltar a ser normal, mano. Me beijar na boca, fumarar guia, ir pra balada. Mas você não tava fazendo isso, não? Não, antes não. Você tava normal? Isso, Bruno, você vai... O meu é... Vai demorar aqui, é mais de 18, né? O Bruno é mais novo. Isso aí é ruim, né? Mas na próxima vez já vai ser a sua vez. Mas como assim, ó... O nome de todas as pessoas que não tiveram a mesma chance, né, mano? É, rapaziada, eu não sei como que tá sendo, tá ligado? Eu sei que aqui em Londrina tá sendo... É, por idade. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos, depois os mais novos ainda. Então, é. Aí, tipo assim, tá indo por vez, não tá tendo bagunça na hora. Você para lá. O meu horário é às 4 horas da tarde. Então, o que horas são, Bruno? Alto uma hora. Alto uma hora. Então, eu tô indo bem cedo, tá ligado? Vou passar a buscar minha mãe. Minha mãe quer ir comigo e minha mãe já tomou a vacina também, a primeira dose. Mano, tô empolgado. Vou pegar meus carros. Ô, Bruno, o Bruno vai comigo, ele vai levar o Jaguar pra lá e lá e vai de Camaro. Demorou? Demorou um giro. Bora, pai, vamos com nós. Bora nessa, então, rapaziada. Bora, mano. O mundão girou. Ah, o mundão girou, tá ligado, mano? Eu sabia que era melhor trabalhar com você. É, tá ligado. O Renato tá de férias, peguei o Bruno pra dar umas voltas. Mano, eu vou de Camaro. Nossa, mano, olha aqui que louco. De verdade, rapaziada. Mano. Jaguar F-Type e Camaro. Mano, de verdade. Mano, é os carros da minha vida, mano. É o sonho. Olha lá. Você tá maluco, velho. Mano do céu. Olha isso aqui, velho. Você tá maluco. Olha, mano. Nossa, eu tô apaixonado. De verdade, mano. Eu tô muito empolgado hoje. E ainda mais que eu vou levar meus dois carros pra lavar. Tipo... É muito da hora quando eu saio com os dois, mano. Eu fico olhando os dois. Eu dirigindo um e vendo o outro. Da hora demais, velho. Você é louco, mano. O Jaguar é muito lindo. Muito. Eu fiquei muito em dúvida, rapaziada. Em qual dos dois carros é mais bonito, tá ligado? Se é o Camaro ou se é o Jaguar. Eu quero que vocês aí, mano. Eu quero que vocês deixem nos comentários. Qual que é o mais da hora? Qual que é o carro que vocês mais gostam, tá ligado? O Jaguar, por ele ser laranja, ser um carro diferente, tá ligado? Ou o Camaro, mano. Que é um carro V8, mano. Já é pica, tá ligado? Aí eu quero que vocês deixem nos comentários, mano. Qual carro é o mais da hora? Qual carro que é o que vocês gostam a mais, tá ligado? Nossa, mano. Por mim, é os dois, mano. Eu não tenho um mais favorito, tá ligado? Eu gosto dos dois. Oi, Zia, mano. Cê é louco. É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo. E é isso que eu quero, mano. Mano, eu só quero um bagulho louco. Eu quero só o Mandelão, tá ligado? É isso que eu quero assim. Quando a pandemia acabar é só assim que eu quero ver. Vai devagarinho até. Nossa, eu só quero o Mandelão, mano. Esquece. Bora nessa? Deixa lavando agora e marcha. Meu amigo, e aí, nego? E aí, negão? Missão pra você hoje. Vai lavar o brabo. Aí eu vou lá tomar vacina hoje. Boa, isso. Ah, já tomou sua vacina? Ah, já tomou mesmo. Ah, então. Hoje é minha vacina. Isso aí. Aí eu volto, pego esse e deixo esse. Deixou, né? Demorou? Beleza. Tamo junto, dragão? É nóis. É nóis, velho. Mano, bora lá que eu não quero me atrasar, que eu tô animado. Eu só quero ouvir Mandelão. Já, já vai todo... Ó, lá. Boa pra você jogar com a caminhonete no chão, hein? Nossa, a caminhonete tem que ir pro chão, hein? Vou jogar. Vamos meter um projeto aqui, jogar esses caminhonetes no chão e... Sonzeira. Deixar aqui a doida pra relar aqui, né? Isso, é isso que eu quero. Os seus inscritos querem, não querem? Querem, claro que querem. Até eu quero. Eu vi o seu canal lá, eu vi você falando que quer fazer um vídeo. É, então, rapaziada, eu quero rebaixar a caminharia do pai. Eu quero ficar louco. Mano, pode rir. De verdade, o caminharia me apertar no fundo, mas dá pra ir todo mundo. Só mandelão. Nossa, ansioso, velho. Você tá maluco. Só mandelão, depois que tomar vacina, todo mundo vai poder ir pra balada, ô meu Deus do céu. Cheguei aqui na casa da mãe. Oi, filho. Oi, mãe, como você tá? Tudo bom? Oi, filha. E aí, gatinha, como você tá? Eu tô bem, e você? Tá feliz? E eu tô ansioso. Tá. Porque depois de hoje só vai ser mandelão, tá ligado, né? Daquele jeitão, né? Vai lá no laje da zona, o senhor... Tá assim já? Não, mas depois da segunda dose, bicho-maria, já quero ir. Não, mas não é assim não, é uma coisa de cada vez. Vai curando, vai, Bruno, vai curando. Tá curando, o senhor vai tirando todo tipo de enfermidade, todo tipo de vírus desse menino. Que cada puxada de narguilha seja uma puxada de bênção. Tá vendo? Amei, amei. Mãe, vamos lá tomar a vacina? Vamos, eu vou te levar. Você já tomou sua vacina, né? Amei. Você tomou, Alex. Eu não sei. Os veem, os veem já tomou primeiro. Agora vai ser eu, depois o Bruno. O Bruno vai demorar, hein? Vai demorar, oito anos. Mas que eles deixam os outros pra morrer tudo, aí depois. Vamos, porque tá atrasado. Tão atrasado. Tá variado. E tem horário. Então vamos nessa antes que eu não consigo mais, né? Tomar a vacina e eu tô tão ansioso. Rapaziada, tamo chegando. E se liga, não tá escrito ali, mano. Vacinação. Olha aqui, rapaziada. Tem até uma placa, ó. Nossa, minha cidade é... Olha ali, chegamos, rapaziada. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Olha aqui, do jeito que é, gente. É uma estrutura, né? É, os caras fizeram uma estrutura zona aqui. E vamos ver como que funciona esse negócio aqui, ó. Estacionar. O povo já deve ter tomado vacina. E agora é minha vez. Onde que eu vou? É lá na frente, mãe? Isso, agora eu só estaciono. É, entrada é aqui, ó. Entrada é aqui, ó. Ah, aqui é uma vaga aqui, ó. Segura aqui que eu vou fazer um drible. Então puxa o freio de mão. Ai, esse carinha vai sair, viu? Olha o cara falando pra você ir pra lá, Léo. Não, não quero ir pra lá, não. Não quero entrar aqui. Sai fora, eu já achei a vaga. Ele quer me cobrar R$2,50 por essa vaga aqui. Não, achei. É minha. Oi? Perfeita essa vaga. Meus amigos, deu certo. Um pouco mais de sacrifício, mas deu. Bora, meus amigos. Mano, tô ansioso. Léo, chegou a hora, Léo. Mano, chegou a grande hora. Minha vez. Vamos, vamos. Vamos, mãe. Vamos, rapaziada. Agora, mano, chegou a hora. Agora eu tô um pouquinho nervoso. Você tá? Mãe, vamos lá. Como que vai funcionar? A gente chega, dá o nome. Dá o nome, aí ela vai conferir. E já entra pra tomar vacina. É rapidinho. É rápido, é muito rápido. Levantou aqui, tome. Escolhe o braço aí. Escolhe o braço? Com o braço que você não faz nada. Ah, os dois. Os dois. Vamos lá que tem uma sala de espera, ó lá. A primeira dose. Repara os documentos. Ai, meu Deus. Esse? Hum, te dão? Aparece o documento pra mim, né? Não. E o nome dele aparece para um abatimento. Olha só o nome dele lá. Leonardo Ruiz Robles da Silva. Você viu aparecendo? Apareceu. Não, não, não. Não, não, não. Você apareceu na TV. Primeira vez. E ele estava à espera de uma vacina. Estava querendo ser vacinado. Queria levar uma agulhada em seu bumbum. Mas então a moça olhou e disse. Você não pode tomar vacina, pois você não tem Instagram. E ela vai voltar. Não, eu sei. A vacina mesmo, você só vai poder agendar. Vai estar dando acima de 25. Mas ela não vai perguntar se tudo bem. Ah, tá. Tá? Porque eles estão abaixando de pouquinho. Aqui também a gente vai ter uma viagem. Aí a gente precisava tirar vacina rápido. Senão depois não ia dar como. Não ia ter como. Porque está indo certinho. E bom, gente, deu que no cadastro, que quando eu fui fazer o cadastro, era dos 25 até os 60 e pouco lá, né? E eu não posso porque eu tenho 22. Eu tenho que esperar até os 25. Até os 20, né? É, até eu abaixar, né? E a minha mãe, ela colocou aqui que eu nasci em 88, só que eu nasci em 98. Foi por isso que o sistema deixou eu fazer a vacina hoje, hein? Ela deixou você com 32 anos. E eu só tenho mais 10 anos pra ele. Então, mano, não deu certo hoje. Não deu certo. No final, eu acho que mais duas semanas, mais ou menos. Deu ruim. Não, 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 não tem problema. Acho que foi na hora de digitar, errei. Estava muito rápido. Eu não tenho 88. Acho que ela colocou a data dela, não a sua, Léo. Ai, meu Deus. Só que duas semanas você vai tomar vacina. Não, a gente espera mais duas semanas. Já esperamos dois anos mesmo. É. Gente, a gente veio tomar vacina hoje, mas deu esse equívoco aqui. Não deu certo, infelizmente. Mas nas próximas semanas, assim que sair a vacina na minha idade, eu vou tomar e partir um melão, tá ligado, né? Ai, ai. Vou dar pra casa e falar pros moeques? É, só que não deu certo. E todo mundo que vai tomar vacina hoje, tomara que dê certo. Bora. Não deu certo dessa vez, mas na próxima vai dar. A favela vai vencer. A favela vai vencer. Na melhor, né, vai estar de Pfizer, parceiro. Na melhor, vai estar de Pfizer. Ah, rapaziada. Que... Mano. Ô, mãe. Desculpa. Como que você coloca no papel que eu tenho... 32. Um do dez de oitenta e oito. Rapaziada, não é zoeira. Ó, rapaziada. Aqui, ó. Um do dez de mil novecentos e oitenta e oito. E eu nasci em mil novecentos e noventa e oito. Desculpa, eu fui fazer uma voação. Não, é... Eu passei o cadastro e errei. A minha mãe foi fazer o cadastro pra mim, só que eu não sabia a idade que eu tenho. Não, eu sei, mas eu errei. Não, eu acho que foi o... Eu acho que foi o erro de digitação. O dedo escorregou. Não dá nada de uma doadinha. É, era... Só um aplicadinho. Um aplicadinho. Mas se você quiser, eu tenho uma vacina lá em casa. Alô? E é muito legal. Você me esculpa. Não tem problema. Daqui... Daqui de uma semana a gente toma. É pra você não sair e ficar em casa comigo. Pronto. Ela bolou um plano. Vamos pra casa. Hoje, a gente não deu certo. Não foi porque eles não quisem, não foi por nada. Eles estão seguindo só uma linha, tipo, de idade certinha. Eu falei, moço, deixa eu tomar uma vacina. Estão seguindo muito bem, porque não deixaram a gente. É, então. Porque assim, é tudo muito certinho. Eles estão muito certinho. E eu falei assim, só um dasquinho. Só? Até eu aplico aqui. Aí, falam que não podia, que tinha que seguir a ordem. Todo mundo que tomasse tinha que ter na carteirinha e não podia ter outra idade. E a gente tem que até arrumar isso aqui no site, senão nem vou conseguir tomar a primeira dose. Vamos lá. Vou prestar atenção agora. Mas é isso, rapaziada. Mano, infelizmente não deu certo. E... Mano, vamos partir pra casa. Vou avisar os moleque pra ele já ficar mais atento. E, gente, que esse vídeo segue de aprendizado pra vocês, que não prestou atenção na hora de preencher o cadastro. Prestar atenção aí, porque na hora de chegar aqui, ó, não pode tomar vacina. Tem que ficar certinho. Então é isso, mano. Vamos partir pra casa. Depois dessa vez, que a gente saiu de Pfizer, mas na melhor, não vai dar. É, rapaziada. Vamos embora. Hoje não deu certo. Mas amanhã vai dar. Vai. Amanhã vai dar. Mano, tipo, não tive nem o que fazer, sabe? Foi erros técnicos. Mas sem problema nenhum. Daqui umas duas semaninhas já vai liberar na cidade. Aí nós vem junto, Bruno. Aí nós vem junto, demorou. Porque eu acho que vai sair pra você e vai sair pra mim. Eu vou aplicar eu mesmo. Vai sair. Mano, o pior que eu tava achando estranho, que eu tava podendo, tipo, tomar vacina e os moleque mais novo em casa não podia, tá ligado? Tipo, o Gui, o Bruno, o Coronado, eles não poderiam. Isso aí eu tava indo. Eu falei, mano, tem alguma coisa estranha. Mas vamos. Eu não achei isso. É, você achou? Você achou, mãe? Nossa. Eu não achei. Mano, aí deu que no final a data tava errada, foi por isso que o sistema liberou. Talvez seja um livramento de Deus, pois dessa leva de vacina talvez tinha célula de jacaré. Você foi livrado dessa. Não. Tomara que não tenha leva de jacaré nenhuma, porque os caras que tomaram, sei lá. Mano, mas é isso. Na próxima a gente vai tomar. Mas então é isso, rapaziada. Vamos partir pra casa, mano. Vou falar pros moleque que não deu certo, felizmente. Vou explicar pra eles também. Mas, mano, de boa. Já já a Ana vai tomar e... E, como eu falei pra vocês, que serve de aprendizado, tá ligado? Até porque... Mano, uma coisinha de nada já pode não fazer a gente tomar vacina. Eu quero todo mundo vacinado aqui pra todo mundo ir partir pro Madelão. Tá ligado, né? Mano, vamos nessa, então. Ai, Deus. Bom, rapaziada, cheguei aqui em casa agora. Boca, adivinha. O quê? Ó, meu braço. Feito. Vacina? E aí? Tomou vacina? Não, deu ruim. Por quê? Deu errado. Por quê deu errado? Tudo deu errado. Por quê? Foi tomar vacina e não era o meu dia. Mas daí você não tomou daí? Nossa, meu whiz tá lá nos 580. Mas daí eles agendaram pra outro dia? Não, agendaram pra outro dia, duas semanas. Aham. Lembra aquele bagulho que você falou de idade? Lembro. Você não sabe o que minha mãe fez? Em vez de eu ter 22 anos, eu tinha 33 anos na cabeça da minha mãe. Ah, tá passando. Ela tá ali cansada. Ela errou na hora de digitar lá dos números. Ô, meu amor. Não. Como é que vai dar mais vídeos? Isso, um que deu um rumo. O que deu errado e o que deu certo. E o que deu certo, né? É bom, rapaziada. Então é isso, mano. Não deu certo, infelizmente, pra tomar a vacina, tá ligado? Mas é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Que o dia que eu for tomar a vacina, eu vou, mano. Tipo, eu quero muito, tá ligado? Eu quero que volte o Mandelão, né, sapo? Mano, então é isso. Valeu, falou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.